Eu falo tudo errado Que me prende Loirinha dos olhos verdes É a paixão que me prende Contra a maldade do mundo Desse povo que não presta Igual o ouro do cruzeiro Eu trago a cruz na testa Cantar amor e alegria São as coisas que eu prego Não tenho medo da luta Encaro e não arrego Pra salvar a humanidade É com Deus que eu me apego Loirinha dos olhos verdes Você preenche o meu ego Contra a maldade do mundo Desse povo que não presta Igual o ouro do cruzeiro Eu trago a cruz na testa Cantoria é o remédio Em defesa da nação Eu vejo a humanidade Caída na depressão Também fui contaminado Mas Deus já pôs sua mão Loirinha dos olhos verdes Soube aguentar Contra a maldade do mundo Desse povo que não presta Igual o ouro do cruzeiro Eu trago a cruz na testa Contra a maldade do mundo Desse povo que não presta Igual o ouro do cruzeiro Eu trago a cruz na testa Eu trago a cruz na testa A énorme